Chegou a hora de mudar a eleição, está chegando de novo Almiru pra vereador, é 15-1-2-3 em meu povo Chegou a hora de mudar a eleição, está chegando de novo Almiru pra vereador, é 15-1-2-3 em meu povo Pra nosso vereador, Almiru É 15-1-2-3 Esse a gente conhece, esse a gente confia, Almiru Faz tempo que o povo tá sofrendo, nossa cidade não merece O nosso voto é pra mudar, anote agora, não esquece Almiru é 15-1-2-3, ele é o cara, é amigo, ele é o homem certo pra vereador É pra lutar pela saúde, moradia e educação, por isso com Almiru eu vou Chegou a hora de mudar a eleição, está chegando de novo Almiru pra vereador, é 15-1-2-3 em meu povo Chegou a hora de mudar a eleição, está chegando de novo Almiru pra vereador, é 15-1-2-3 em meu povo Pra nosso vereador, Almiru É 15-1-2-3 Esse a gente conhece, esse a gente confia, Almiru Almiru, Almiru Música 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 Música